Salve! Ó, seguinte rapaziada, mano, tamo aqui pra um vídeo diferente, nesse vídeo Eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de calcinha, tem essa rosa aqui que eu gosto Seguinte rapaziada, velho, ó, começando aqui, mais um vídeo no canal, só que dessa vez é um vídeo diferente Mano, hoje eu vou jogar Fortnite pela primeira vez no controle, cara, eu tô muito ansioso Por quê? Porque os caras lá da Visual Control, vocês conhecem os caras da Visual Control? Mano, o moleque chegou no anime e falou Aí, brilhou, namorada, vai te mandar um controle, tu vai gravar um vídeo aí, fechou, tá ligado? Então, velho, mano, hoje o vídeo, nós vai estar jogando Fortnite pela primeira vez no controle Eu tô muito ansioso, eu não abri o controle ainda, tá ligado? Deve estar umas 12 horas esperando esse vídeo pra gravar Inclusive, eu não tô nem na minha casa, velho, eu vim na casa do meu primo só pra gravar esse começo do vídeo Aparece, hein? Cabeça mágica Opa! Salve, caralho! Então, mano, bora abrir aqui o controle dos caras, velho Mano, o controle dos caras, super, velho Nossa, tio, você é louco, velho Mano, tem até aquele choquito, velho, que... Que esse bagulhinho pretinho aqui pra dar aquelas pegadas da hora, mano Isso aqui é muito da hora, velho E se você, mano, se você quiser ter um controle desses, tá ligado? Passa lá no site da Visual, velho Os caras tem uns preços bacanas, tá ligado? E a qualidade, mano, é muito foda Tem um monte de... Tem um monte de skin, pode dizer assim Um monte de skin da hora Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar de alguns, ó Aqui do lado, alguns exemplos aí, passando aí, ó Tá ligado? Ó, coisa bonita Coisa mais linda Então é isso, mano Bora jogar agora Fortnite no controle pela primeira vez Agora eu vou lá pra minha casa E é isso Oi, então, rapaziada, mano Bora aqui pra nossa primeira partida de controle, cara Eu tô muito ansioso E deixa eu falar um bagulho pra vocês Eu fiquei aqui sem calma, meu amor Uns 10 minutos, eu tô olhando por quê Vocês estão ligados os detalhes aqui? Que é tudo pretinho, o papo vai ficar mais bonito Pra vocês deve estar normal Porque vocês é uns moleque viciado lá Que fica lá o dia inteiro lá Só clicando, vocês já decoraram Só que eu, eu nunca joguei no PS4 na vida Aí eu fiquei lá, tipo O que que é o X? O que que é o Y? Aí eu descobri que esse aqui é o Y Então bora jogar esse aqui é o B Aí eu descobri os comandos, tá ligado? Mas, mano, foi um custo, cara E eu ainda não sei os comandos do jogo Então, velho, vai ser muito engraçado Eu quero terminar esse vídeo, pelo menos Conseguindo 3 kills, velho Se eu conseguir 3 kills, eu tô feliz Ai, vai chegar no final do vídeo Eu não vou matar ninguém Nossa, ai, já tô dando um desastre, cara Ih, rapaz Como é que eu olho o mapa aqui, velho? Ai, como é que eu olho o mapa? Como é que eu olho o mapa? Como é que eu olho o mapa? Opa! Não, velho Ah, mano Ah, velho, o primeiro cara que eu vou matar Vai ser um cara que eu ia ficar Ah, o que o cara ia ficar aqui, velho? Ah, mano E aí, peixantinho Tranquilo, meu irmão? E aí, velho De boa, velho? Oh, tranquilo? Ah, mano Eu não vou matar esse cara, velho Eu me nego ao... Ah, não O cara tá aqui Eu vou matar ele mesmo Tô nem aí Eu não queria que o primeiro cara que eu matasse fosse Ia ficar, cara Olha, tem um cara aqui atrás Olha o cabelo! Ai Quebra esse boss Matei? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Fudendo, velho O cara caiu que ele é merda, velho Ai, ai, velho Essa sim foi a minha primeira kill do jogo, velho Sábado e malho O clima é maior Ah, os caras aqui, os caras aqui Como é que agacha? Como é que agacha? Como é que agacha? Como é que agacha? Como é que agacha, velho? Corre, corre, corre Corre Ah! Não, não! Ah, mano Ah, eu vou morrer, velho Joguei bem Ah! Sai daqui, velho Sai daqui, sai daqui Sai daqui, seu fedoreto Ah, mano, outro fedoreto Não, velho Eu vou morrer Não, 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 não Ninguém me mata Por favor Morri Ah, travou, velho Morri pro cara que chama Douglas, mano Ah, velho Ah, não Ó, top 10 Ah, eu falei que pelo menos top 10 Não, tá bom, velho Tá bom demais, mano Pra primeira partida Pelo amor de Deus Ó, então bora aqui, rapaziada Mano, pra segunda partida Onde com certeza eu vou matar Tipo, no mínimo uns 15 Assim, né, velho Porque eu sou profissional, né, velho Tipo, eu não queria ter que falar isso Mas eu sou profissional Eu sou foda e humilde Ó, mano, na moral Se liga nessa rima Eu dei um tiro e eu já comecei a pringar Mano, você caiu Eu vou falar pra tu Tu é um peixe Tu deu um... Tá um temporal hoje, rapaziada Acho que vai chover Ah, piadão Quer saber, mano? Tô ali, bora Parque agradável, velho Aqui, ó Onde o fuso e o erro acontece Onde o filho chora, mas não vê Onde o metiolate arte Onde a tapioca vira Ah, o cara aqui, o cara aqui Que bonitinho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, eu já matei o jogo muito, velho Eu falo, velho Falei, mano Vai ser no mínimo 15, velho No mínimo Vai vir 12 de bala agora Nossa, ó Olha que predict lindo Maravilhoso Rapaziada, aí Aqui joga no controle Fala comigo Qual que é o recorde que eu dou 6, velho O meu recorde é 2 Sim, ele se da TG Não, 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 não Não deixei Não deixei, brother Não deixei Já fui 3, mano Nossa, eu jogo muito, velho Nossa, eu jogo demais Ai, eu sou um gostoso O cara aqui O cara aqui O cara aqui O cara aqui Nossa senhora Então vem Então vem pro fute, brother Vem pro fute Se não é o pam, pam, pam Se não é o tal, tal, tal Se não Tava tudo indo tão bonito Tava tudo indo tão perfeito, mano O cara bota o nick dele de Diego, velho Não, na moral Que que é o retardado, velho Não, eu fico puto com esses caras Que botam o próprio nome no jogo, velho É falta de criatividade absurda Ah, na moral, na moral, eu joguei mó bem, cara Vai morrer pra um Diego Opa, opa, opa Tá me ouvindo, manito? Paralho, nem fudeu Caralho Oi? Meu Deus, nem fudeu Caralho Na moral Meu Deus Cê tava lendo um vídeo Cê tava lendo Puta merda Não, sério, eu tava lendo Tem um vídeo, vi Ó Nice, pá E aí, bora cair aonde? Bora aqui, ó Galpão gelado Ó, eu tô jogando Cê tá participando de um vídeo meu, cara Eu tô jogando pela primeira vez no controle Né? Cê joga no PS4 ou cê joga no... No coiso? No PC PC? Nice, eu também Não, eu jogo na LoL House Meia Cê tá jogando agora na LoL House? X1 Aí sim, pô Tá tirando X1 na LoL House O cara começa a te matar um monte de vez E esprega dois pés na orelha do cara O cara nunca mais te prancha no CS GG Ó, o cara aqui comigo, véi Nossa senhora Vai ter que me salvar, Jonathan Matei Boa, 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 boa Eu tinha dado pra tentar É, porque cê é incrível Sagaz Atu Tomou 60 Hum... Não, vou te adicionar Vou te adicionar na velha outra Pode crer? Bom, mas fala comigo Me explica essa brisa aí Como é que é jogar na LoL House? Quanto cê paga por hora? É por hora? Aqui é... Três quanto hora? Três pela hora? Ah, pode crer Cê é de onde, meu avô? É Grande do Sul Ah, eu tenho um amigo meu Que mora lá Ele é viado Ele tem canal no YouTube Cê conhece? Não Os passes E cê acorda de manhã Aí cê come o quê? Cê come pão Ou cê come cacetinho? Vai como um cacetinho Cacetinho, velho Aqui é bisnaga, velho Não é como uma bisnaga Ô, Mano Me responde uma pergunta, velho Mas tem que ser, ó Muito sincero, tá ligado? Tipo, completamente sincero 100% sincero Cê vai ser sincero? Pô, qual que é a melhor loja De cê comprar controle, velho? Controle personalizado Controle bonito Na Visual Controles, mano Compre já o seu controle Na Visual Controles E... Fique foda Fica profissional, cara É isso Sempre controle Sempre controle Compre lá Pra usar na Lan House Nice Leva pra Lan House E dá pros brothers Ai, eu vou morrer Ai Nossa, também é um? Ai, meu Corri Matei um, matei um Ai, ai Vou morrer E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.